E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança quero bater um papo sério com vocês aqui, falar sobre um assunto que aconteceu, uma mensagem que eu recebi do meu grupo de apoiadores. Que grupo de apoiadores, Ulisses? Bom, recentemente eu falei que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, pré-candidato, ainda nem está firmado ainda porque eu tenho que ter uma contrapartida do partido, né, sobre isso daí, ou sobre qual partido e crie um grupo de apoiadores porque eu preciso ter uma base eleitoral do estado de São Paulo mesmo que, sendo eleito a deputado federal, eu posso representar os vigilantes do Brasil. Mas vamos lá. Recebi uma mensagem aqui, eu vou tentar botar na tela, e obviamente que eu não vou expor o nome da pessoa nem o número da pessoa, e esse vídeo até eu vou mandar pra ela como resposta porque eu fiquei pensando como responder isso de uma forma educada, né de uma forma que não magoasse o coração ou o sentimento da pessoa quando eu respondesse, até porque eu sou um cara um pouco áspero, né eu sou meio rude, vamos dizer assim, não gosto muito de medir as palavras então vamos lá. A mensagem foi a seguinte, Ulisses, eu quero te apoiar até vou te apoiar, vou botar na tela, mas eu vou colocar o que eu lembro da minha cabeça agora aqui mas tem duas condições uma é você parar de apoiar o presidente Bolsonaro porque ele está destruindo o país, aí sei lá falou que o Bolsonaro está atrapalhando o crescimento da nação e a outra é você me arrumar um emprego porque eu tenho experiência e tal está muito difícil, e se você fizer essas duas coisas se comprometer a fazer essas duas coisas você tem o meu voto e de mais uma dúzia aí da minha família que eu garanto o voto por você vamos lá, vamos começar pelo Bolsonaro primeira coisa, o voto é secreto então, quem eu voto ou deixo de votar na urna não importa a ninguém porém, todavia, entretanto eu sou uma pessoa pública, né além de instrutor, eu tenho um canal onde acaba influenciando as pessoas e eu já deixei bem claro na eleição passada eu votei no Bolsonaro durante esses anos eu já deixei bem claro as decepções que eu tive com o Bolsonaro e as cobranças que eu fiz e vou continuar cobrando e também já deixei claro que com o cenário que se desenhou até agora que eu não vi nada de diferente, nada de animador principalmente para profissionais da área de segurança eu não tenho outra opção a não ser votar em Bolsonaro novamente então eu já declarei que o meu voto, o meu apoio até então, com o cenário que está desenhado vai ser Jair Messias Bolsonaro quem gosta de mim e quer uma representatividade de alguém da segurança privada para deputado federal e não quiser votar no Bolsonaro a vontade, você pode votar em mim e não votar no Bolsonaro são votos distintos, beleza? agora, se você vai deixar de votar em mim porque eu apoio o Bolsonaro ou porque eu vou votar no Bolsonaro então, procure aí um vigilante que talvez apoie o Lula talvez você ache um vigilante que apoie o Moro não sei, talvez você ache um vigilante que apoie o Ciro Gomes não sei que fosse candidatar for um vigilante que for aí de um viés mais de centro-esquerda se você achar um candidato aí da área da segurança privada que apoie esses outros partidos ou esses outros candidatos você se alinhe com ele faça a campanha e vote para ele sem problemas eu não se o problema é o seu voto da sua família eu tenho que mudar o meu voto para você me apoiar eu não vou mudar então você não precisa me apoiar e nem sua família procure alguém que você precise apoiar agora sobre a outra questão me arruma um emprego preciso de um emprego estou em situação difícil cara, fico triste e essa situação de outros milhares para não dizer milhões de vigilantes que se formam então na batalha pelo emprego ou que já são formados que são antigos de vigilância e não conseguem arrumar não conseguem se recolocar na área beleza? então fico triste espero que sinceramente do fundo do meu coração que você consiga se recolocar no mercado profissional aí e pode ter certeza que para você é mais fácil do que muitos que você está no estado de São Paulo é o lugar onde tem mais vaga nos outros estados são pouquíssimos postos de vigilante que tem aqui nós temos mais de 150 mil vigilantes atuando no estado de São Paulo e é o lugar que tem mais postos de serviço e sempre tem uma rotatividade uma empresa perde um posto entra outro então está sempre aparecendo oportunidade de vigilante aí é você ter força de vontade foco fé batalhar que eu tenho certeza que você vai conseguir sua vaga mas quando você fala assim você usa como condição além de eu mudar o voto eu te arrumar um emprego para você votar em mim fica amigo como se você estivesse vendendo o seu voto quer dizer se eu fizer um vídeo declarando pessoal não vou apoiar o Bolsonaro mais não e eu te arrumo um emprego aí você vai votar em mim sua família votar em mim você está prostituindo o seu voto você está vendendo o seu voto é por essa atitude sua e de outras pessoas que fazem o mesmo não por um emprego mas às vezes por 100 reais por uma cesta básica por uma pintura na casa por uma vaga de creche que o país anda como anda porque os velhos lobos da política os políticos profissionais eles adoram esse tipo de pensamento igual o seu ele vai lá fala algo que você quer ouvir te dá um benefício eu poderia muito bem te indicar para uma vaga de emprego em algum lugar ou nem que você não conseguisse que você fosse para uma entrevista aí eu declarava e falava para você não vou apoiar mais o Bolsonaro não e aí te indicava para uma ou duas entrevistas de emprego se eu conhecesse alguém aí para poder te indicar ou poderia até mentir poderia chamar você na empresa que eu trabalho e te entrevistar lá mesmo sem necessidade isso um político profissional faria aí eu ganharia o seu voto ou seja você está vendendo prostituindo o seu voto por essas atitudes e outras que o país anda como anda porque pessoas corruptas pessoas desonestas pessoas que querem se aproveitar da sua necessidade como você está precisando de um emprego agora ela usa isso para comprar seu voto e você votar nela você e a família votar nela aí entra caras que fazem negociatas imagine se eu já nem entrei eu já começo a fazer uma negociata a comprar voto antes de entrar imagina como eu seria depois que entrasse né então esse vídeo cara primeiro para te desejar boa sorte que você consiga sua vaga de emprego segundo para te responder que eu não vou deixar de apoiar o Bolsonaro porque você quer terceiro vai a dica mude sua conduta reveja os seus conceitos tá isso que você está fazendo é errado isso que você está fazendo é muito errado e você alimenta o covil os lobos as cobras das velhas políticas que gostam desse tipo de jogada então já fica a dica aqui para todas as pessoas que estão no meu grupo de apoiadores e que seguem o canal e que pensam em me apoiar se você vai me apoiar esperando algo em troca que eu vou te indicar para uma entrevista de emprego que eu vou te arrumar uma vaga de creche que eu vou te dar algum benefíciozinho algum bizuzinho que eu vou fazer alguma barganha com você e aí vai desde empresário até trabalhador qualquer um não vai ter barganha não vai ter ai fala aqui que eu vou te apoiar não vai ter isso se você quiser me apoiar olha isso eu vou te dar uma força quero te apoiar vou estar nos grupos vou compartilhar vou te ajudar não sei o que será bem vindo mas não espere que eu indique um familiar seu para a vaga de emprego que eu pegue o seu currículo porque você vai votar em mim isso ai é com outro tipo de político que você tem que fazer não é comigo beleza então o recado está dado Brasil acima de tudo Deus acima de todos fui é não sei o que não sei o que você tem que fazer